Duralex, sedilex. Traduzindo do latim, o termo significa a lei é dura, mas é a lei. A expressão significa que por mais dura e severa que as leis possam ser, elas devem ser cumpridas por todos. Mas e na prática? Funciona assim para todo mundo? Esse é o tema da análise do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra, atual senador, e o ex-prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, atual ministro, foram acusados pela empresa Odebrecht de terem recebido propinas nas obras do metrô, da companhia paulista de trens metropolitanos, em obras da DR e em obras da DERSA. Tais acusações foram rejeitadas por dez promotores de São Paulo que cuidam das apurações de acusação de corrupção. Eles alegam que não podem aceitar o acordo de delação porque este conteria irregularidades apontadas pela Controladoria Geral da União e pela Advocacia Geral da União. E estas provas, que os promotores, portanto, não terão acesso, vão atrasar as investigações. E estas investigações e estas acusações correm o risco de prescrição. Ou seja, não vai acontecer absolutamente nada. Não é a primeira vez que isso acontece. O ex-governador Eduardo Azeredo, um dos principais acusados no Mensalão Mineiro, já foi condenado, mas não passou um dia sequer na cadeia. O ex-governador de Minas Gerais, o atual senador Aécio Neves, talvez o político mais delatado do Brasil, Na mais recente delas, a delação de Joesley Batista, dono da JBS Friboi, foi flagrado numa gravação, dizendo que ia mandar um primo seu receber uma propina de dois milhões, que ele estava combinando com Joesley Batista, e que estaria mandando o primo porque seria uma pessoa que poderia ser morta antes de prestar qualquer delação. Bem, acabamos de saber hoje de uma pesquisa do Instituto Ipsos, que revela que 45% dos entrevistados desaprovam os métodos do juiz Sérgio Moro, o que é quase igual aos que aprovam 48%. Será que as pessoas no Brasil estão começando a se dar conta da seletividade e da partidarização de determinados procedimentos da justiça? Será que a famosa frase, dois pesos e duas medidas, foi convertida na seguinte frase, dependendo de contra quem, todo o peso, dependendo de outros, nenhuma medida.